A Transpetro divulgou ontem que o volume de combustível marítimo que vazou do pier do terminal Almirante Barroso Tebar em São Sebastião na última sexta-feira foi de 3.500 litros. Além disso, informou também que vai recorrer da multa de 10 milhões de reais aplicada pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A Prefeitura de São Sebastião discorda do volume divulgado e diz que ainda há óleo nas praias. E vamos conferir então a bauneabilidade das praias de Caraguatatuba e São Sebastião. Em Caraguatatuba estão impróprias para o banho as praias da Cocanha, Massaguaçu, Indaiá, Mococa, Capricórnio, Centro e Porto Novo. Em São Sebastião, bandeira vermelha para as praias do Arrastão, Cigarras, Prainha, Pontal da Cruz, Porto Grande, Deserta e Boracéia. Também há praias impróprias para o banho em outras cidades do litoral norte. Em Ubatuba, devem ser evitadas o Itaguá, o Perequemirim, o Lázaro, a Enseada e a Santa Rita, além do Rio Itamambuca. Em Ilha Bela, o banhista evita as praias da Armação, do Pinto, Itacuanduba, Itaguaçu, Feiticeira, Sino, Perequê, Portinho, Julião e Praia do Curral. E começa hoje a campanha do agasalho em São José dos Campos. Serão vários os locais de coleta. Quem tem as informações é Brisa Albuquerque. Ao todo, são 375 postos de coleta espalhados por São José dos Campos. O tema da campanha do agasalho esse ano é Dê uma mãozinha para quem tem frio. E quem quiser ajudar é fácil. Quem tem mais detalhes é Margarida Copp, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Então, onde estão espalhados aí esses postos de coleta? Ah, por toda a cidade, nos bancos, supermercados, farmácias. E quais são os itens que vocês estão pedindo para as pessoas doarem? Ah, calçados, todo tipo de agasalhos, roupas, lençóis, cobertores. E esses itens precisam estar em boas condições de uso, né? Ah, sim, né? Em boas condições de uso, né? Aquela roupa que você guarda, fala assim, ah, eu vou usar ainda. E fica guardada no armário, assim, aquela roupa é muito boa para ser doada. Uma roupa boa que você vê que é boa ainda e você não usa. Então, você doa e que as famílias vão ser muito agradecidas. Vai ser muito bom. Quem será beneficiado com essas doações? Quais são as entidades que vocês vão doar? As entidades cadastradas no fundo, as famílias necessitadas, as creches, asilos, né? E qual é a meta de coleta esse ano? Há 200 a 300 mil peças de roupas. Roupas, entre roupas, calçados, né? E quem quiser mais informações, tem um telefone? Tem, 3911 8060 do fundo. E muito obrigada pelas doações. Muito obrigada pela sua entrevista. Brisa Albuquerque, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. E o Banho de Cidade, primeira edição, fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens na internet. Interaja também conosco pelo Facebook e Twitter. Uma ótima tarde para vocês. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.